Fala pessoal, beleza? A professora é aqui na área. Vamos para a nossa primeira vídeo-aula, volta para mim, vamos para a nossa primeira vídeo-aula sobre conhecimentos gerais de Petrópolis, beleza? A gente vai falar agora sobre a história. Pessoal, a parte de história, eu dividi, a história é o primeiro tema, eu dividi em seis partes, tá? Então a gente vai ter aí seis partes de história, porque é um conteúdo mais extenso. Top? Beleza. Você vai perceber que essa vídeo-aula já foi gravada, e já foi, tá? Essas vídeo-aulas que vão vir, elas foram gravadas para a Condep, é o mesmo conteúdo, tá? Ou seja, o que cobraram na Condep, vão cobrar agora na CP Trans, tá? Eu já atualizei, fulhar, mudei algumas coisas que tinha que mudar, tá top, tá? Então tá editada, tá revisada, então vou postar as mesmas vídeo-aulas. Porém, nós teremos duas aulas extras. Top? Nós teremos duas aulas extras. Então, no finalzinho, a gente vai ter duas aulas extras, a gente vai discutir o que caiu na Condep, tá? Em conhecimentos gerais do município, e baseado no que caiu, a gente vai fazer vídeo-aula extra também, tá? Conteúdo bacana. Então, ó, não esqueça de se inscrever, não esqueça de deixar o seu like, me siga aqui no Instagram, e outra coisa, nós teremos também questões gratuitas aqui no canal. Teremos questões que você pode adquirir, que são pagas, e também questões gratuitas, tá bom? Então, beleza, né? Vamos então para a nossa primeira aula de História de Petrópolis, para CP Trans, vamos lá. A gente está em conhecimentos gerais do município de Petrópolis, a gente está aqui nesse ponto, História. Pessoal, essa aula 1 vai ser dividida em algumas partes, porque o conteúdo aqui é muito extenso. Por diversas vezes, eu vou ler, tá? Porque é muito conteúdo, mas fique tranquilo que eu vou, o quê? Eu vou te falar, ó, isso aqui é importante, você tem que gravar isso aqui, tá? Então, tudo que for importante, eu vou botar ali para você, tá? Vamos lá, se inscreva no canal, deixe o like, isso, vamos lá, vamos com a gente. Vamos lá então, pessoal. A Serra da Estrela, onde se encontra Petrópolis? Informação importante ali? Óbvio, com certeza. Onde se encontra Petrópolis, Serra da Estrela? Era praticamente desconhecida pelos colonizadores portugueses nos primeiros 200 anos de colonização, salvo por alguma expedição explorática para tomar posse de Seres Marias. Não entendi, Alexandre. Veio aqui, pessoal, os colonizadores, né? Comandado aí por Martinho Afonso de Souza, e ele veio para colonizar, para tomar conta daqui. E, como diz aqui a Serra Estrela, que é onde se encontra Petrópolis, era praticamente desconhecido. Exceto porque é uma expedição explorática, né? Ou seja, exploratória, na verdade, algumas expedições que iam lá para tomar posse de Seres Marias. O que é Seres Marias, Alexandre? Seres Marias são pedaços de terras dadas pela coroa para alguém, geralmente para a ordem religiosa, tá? Então, por exemplo, os jesuítas, ó jesuítas, as ordens da Companhia de Jesus, vocês têm um pedacinho de terra. Um pedacinho não, um pedação, né? Esse pedação de terra, esse pedação de terra se chama Cis Maria. Aí tem os beneditinos, né? Tem os franciscanos, tá bom? Isso deve a um enorme paredão montanhoso de mais de mil metros de altura, que tinha que ser vencido para chegar até lá. E também pela presença dos brávios índios coroados que habitavam Serra Cima. Ali não havia atividade econômica. Então, qual é a dificuldade de explorar Petrópolis? Resumindo, esse enorme paredão, de mais de mil metros de altura, e também os índios coroados. Isso aqui é muito importante. Eu não vou escrever importante, pessoal. Estou marcando para você aqui, tá? Serra da Estrela, índios coroados. Como assim, Alexandre? São os índios que habitavam a serra. São os índios que habitavam a serra. Obviamente, né? Tinha esse conflito, né? Beleza. Qual era o nome dos índios? Índios coroados. Somente quando os bandeirantes paulistas descobriram ouro nas Minas Gerais é que foi aberto o Caminho Novo, em 1704, para facilitar a viagem até as vilas mineradoras. Pessoal, vamos lá. Não tem a Estrada Real? Tem a Estrada Real, eu não conheço. A Estrada Real é muito conhecida. O que é a Estrada Real? A Estrada Real eram estradas que eram criadas para transportar o ouro. E as Minas Gerais, a gente sabe muito bem, tinha muito ouro. E tinha um caminho que ia para as Minas Gerais. Para quê? Para trazer o ouro para São Paulo, para o Rio. Beleza. E aí, qual é a ideia? Vamos criar um caminho novo, porque já existiu o Caminho Novo, para ser mais rápido. E ficou bem mais rápido. A gente vai ver aqui que ficou um terço mais rápido. A gente vai ver direitinho. E ficou bem mais rápido. Então, vamos criar um caminho novo, um caminho novo para facilitar. Então, foi aberto esse caminho novo em 1704, para facilitar a viagem até as vilas mineradoras. O caminho era novo porque havia outro, o velho, a variante do caminho novo. Beleza. Passando pelo Alto da Serra, onde hoje está a nossa cidade, desde meados dos anos 1600. Muito longo e difícil trânsito. Aberto pelos próprios bandeirantes, constituídos de trilhas e picadas até as minas de ouro. Beleza? Atualize seu tablet. Que isso, meu jovem. Vamos lá, então. Entendeu, pessoal? Entendeu? Então, tem um caminho novo. Então, olha só que bacana essa informação. É impossível pensar em Pretópolis, Juiz de Fora, Barbacena, São João del Rei e Ouro Preto. E aí, são cidades lá de Minas Gerais. Sem antes pensar no caminho novo. O caminho novo facilitou esse trajeto. Também não dá para entender Pretópolis sem a subida da Serra Velha, por onde vieram os nossos pioneiros colonizadores. Então, conhecer esses caminhos é conhecer 300 anos da nossa história. Então, o que aconteceu? Pretópolis nasceu praticamente por causa de um caminho. Por causa de um caminho. Tá bom, pessoal? Vamos lá. Vamos continuar. O caminho novo. Vamos contar a história do caminho novo. O caminho novo faz parte de uma rede importante, de importantes caminhos do Brasil colonial. Os quais eram dados o nome de estrada real. E por que era estrada real, pessoal? Porque era a estrada onde passavam o quê? O ouro. O ouro. Que ouro era o quê? Da realeza, né? Obviamente. Muitos desses caminhos eram antigas trilhas e veredas abertas pelos bandeirantes. Então, os bandeirantes, pessoal, eram o quê? São os rapazinhos lá que picavam mapa fora e criavam aí, explorando novos lugares. Que se emprenhavam pelo sertão, na direção de Minas Gerais e Goiás, à procura de ouro e pedras preciosas. O caminho novo foi aberto por Garcia Rodrigues Paz e levava 20 ou 30 dias de viagem. Um terço do tempo feito pelo caminho velho. Essa informação aqui toda é importante. Então, quem abriu o caminho novo? E aí nasce Petrópolis, né? Garcia Rodrigues Paz. Levava o quê? 20 ou 30 dias de viagem, tá? Um terço do tempo feito pelo caminho velho. Depois de 20 anos desse sofrimento, Bernardo Proença, um rico fazendeiro da região, se propôs a abrir uma nova subida da serra por antiga trilhas de índios em sua fazenda. Então, esse Bernardo Proença tinha uma fazenda, tá? E rico, né? Claro que era rico, né? Tinha uma fazenda. Se propôs a abrir aqui uma nova subida. Uma nova subida na serra em uma antiga trilha de índios. E qual era os índios? Os índios coroados, tá? Não pode esquecer o nome dos índios. É importante. Cai em prova. Aceita a proposta, Proença construiu o Porto da Estrela, no fundo da Baía da Guanabara, onde hoje é a Praia de Mauá, o que se tornou logo uma importante vila, depósito e expoamento de mercadorias. Esse porto, com sua capela e louvou a Nossa Senhora Estrela dos Mares, está hoje em ruínas, mas ainda pode ser visitado. Ele foi o início da variante do Caminho Novo, por onde estropeiros subiam a Serra do Mar, atravessando a exuberante encosta da nossa Serra Velha. O que é isso, Alexandre? Pessoal, é bem interessante, porque aí ia pela Baía de Guanabara até esse porto, e esse porto subia em direção a Petrópolis, que na época não era a Petrópolis. Então essa era a ideia. Ainda criar um novo caminho, um caminho mais novo, grosso modo. É uma variante do Caminho Novo, tá, pessoal? Chegando ao alto, a variante de Proença, né, a variante de Proença, que é uma variante dos caminhos do Caminho, né, seguia em direção à área onde hoje está situada a estação de transbordo Imperatriz Leopodina, passando pela fazenda do Córrego Seco, a gente vai falar muito sobre essa fazenda, onde mais tarde surgiria Petrópolis. Então, com a ideia, essa variante, sim, tá, o caminho novo tem a ver com Petrópolis, mas essa variante de Proença é que vai o quê? Vai seguir em direção onde hoje, né, se tornaria Petrópolis, né? Dali, os tropeiros tomavam a atual rua Silva Jardim até Kissamã, né, para chegar a Correias, os viajantes percorriam um trecho que até hoje tem o nome de Estrada Mineira, beleza? Então, marquei a informação importante aqui, tá bom? Segundo o registro do Paraíba do Sul, em 1824, a cada dia, indo e vindo, passava em médio pelo Caminho Novo, 153 mulas, dos tropeiros e 77 pessoas. Por ela também passavam os importantes viajantes naturalistas dos anos de 1800, como Spitz, von Martius, St. Helair, Walsh, Freyrs, pessoal, a língua desses nomes aqui eu não conheço, né, e muitos outros que, como o Barão de Lengsdorf, queriam conhecer as riquezas do Novo País para informar as possibilidades de exploração aos seus governos. Pessoal, Bernardo Proença, esse, esse que criou uma variante do Caminho Novo, uma variante do Caminho Novo, tá, variante, nas antigas trilhas de índios, variante do Caminho Novo. Hum, o que que tem, Alexandre? O que que tem o Bernardo Proença? recebeu pelo seu trabalho uma sesmaria, um pedaço de terra, no alto da serra, onde hoje está quase toda a cidade de Petrópolis. Bacana, informação muito importante. Então, esse Bernardo Proença, ele recebeu pelo seu trabalho essa sesmaria, um pedaço de terra, onde hoje está localizada a cidade de Petrópolis. Bem tranquilo? Bem tranquilo. Vamos continuar, então. Outras sesmarias foram distribuídas ao longo do Caminho Novo e logo a região se desenvolveu muito. Se ela não tivesse aberto, né, se ele, se esse Bernardo Proença não tivesse aberto a variante do Caminho Novo, a variante do Caminho Novo passando pelo Córrego Seco, todo o desenvolvimento da nossa região teria acontecido no eixo Xerém-Patido Alférez e Miguel Pereira e Paraíba do Sul, que era o traçado original daquela via feita por Garcia Rodrigues Paz. Então, esse Bernardo Proença, vamos desenhar, Alexandre, vamos. Aqui está o que hoje conhece Petrópolis. Aqui estão outras cidades. O Caminho Novo passava perto, pessoal, grosso modo. E aí o Proença criou um novo caminho aqui, uma variante, como diz o material aqui, uma variante que vai passar por Petrópolis. Mas, em prol disso, ele ganhou uma sesmaria que é quase toda a cidade de Petrópolis. E isso atidou Petrópolis o quê? A crescer, tá, pessoal? Caso contrário, Petrópolis não ia crescer, grosso modo. Isso aqui é só o começo. Então, o Bernardo Proença tem tanta importância na história de Petrópolis que recebeu três homenagens. Quais sejam? O monumento próximo à estação Transbordo da Imperatriz, Imperatriz da Podina. Então, ele tem um monumento próximo a essa estação. O nome de uma rua no bairro de Itamaraty. E um conjunto habitacional em Correias. Então, são homenagens a ele. Por quê? Porque ele foi muito importante para Petrópolis. porque ele fez uma variante do caminho que deu acesso àquele local hoje, Petrópolis, e fez aquele local crescer. Gacias Rodrigues é lembrado em um monumento em Paraíba do Sul, tá? Então, quem foi Gacias Rodrigues, pessoal? Volta aqui. Volta aqui. Gacias Rodrigues foi quem criou o caminho novo. Top, Alexandre. Entendi. Agora, quem criou a variante do caminho novo, que aí Petrópolis nasceu, grosso modo, foi Bernardo Proença, tá bom? Então, veja que são nomes que são importantes na nossa história. Principalmente o Bernardo Proença. Primeiro, o Garcia Rodrigues, por ter criado o caminho novo. O caminho novo. Quanto o Bernardo Proença, por ter criado a variante do caminho novo. Vocês podem botar aí, bom? Vocês podem até fazer um resuminho, né, pessoal? A variante do caminho novo, tá bom? Pessoal, aqui eu estou explicando conhecimento de Petrópolis para concurso, né? O objetivo aqui não é dar aula de história, beleza? Então, eu vou me abster de informações extras para não prolongar. Eu sei que aqui dá para contar várias histórias, mas eu vou me abster de tudo isso. Por quê? Porque o meu objetivo é te preparar para o concurso. Não é uma aula de história propriamente dita, tá bom? E também história é minha área, né? Vamos lá, então. A minha área é mais concurso. Conhecimentos para concurso. As Seis Marias e as Antigas Fazendas da Região. As Antigas Fazendas da Região tem muita importância na nossa história. O Dom Pedro, primeiro, segundo, né? O primeiro também. Ele vai começar a vir para essas fazendas, visita, tá? E aí vai começar a gostar. E aí tem um motivo que ele vai querer comprar. A gente vai ver tudo isso no decorrer dessa aula ainda. Vamos lá, então. As primeiras Seis Marias, Seis Marias são grandes pedaços de terra. Doadas aí para as pessoas, né? Para gente importante. Ou então para ordens religiosas. Distribuídas no sertão da Serra Acima, do Inhomirim, pelo governo português, datam de 1686. E foram dadas algumas pessoas que, no momento, se destacavam na vida política e na segurança da colônia. Mas, devido à presença dos índios coroados, índios coroados, que são os índios que viviam na época, naquela serra, onde hoje é Petrópolis, e das dificuldades sobre a serra, o paredão de mil metros, de mais de mil metros, somente com o caminho novo e com a concessão de novas glebas, glebas são grandes pedaços de terra, as sesmeiros, a atividade econômica desenvolveu na região. Então, a atividade econômica se desenvolveu na região, somente depois com o caminho novo. Óbvio. Óbvio. Que foram os bandeirantes que foram lá e picotaram na foice, no facão. Quando Petrópolis foi fundada, 1300 anos depois, já havia um grande número de fazendas e algumas atividades, e alguma atividade industrial, entre a Baía de Guanabara e a Vila Rica, conforme descreve o barão de Lensdorf, no primeiro volume do seu diário. Beleza. Então, está dizendo aqui que começou a ter coisas interessantes ali. Assim, o trânsito pelo caminho novo era muito grande. Na região, claro, é mais próximo, mais próximo para ir lá para as Minas Gerais, né? Na região onde seria fundada Petrópolis, as fazendas mais importantes eram. E aqui tem uma lista de fazendas que eu não vou ler, que eu vou deixar para você ler. Beleza, Alexandre. Mas eu quero que você foque em duas fazendas que estão aqui destacadas, que estão destacadas em azul. Fazendas do Padre Correia, em Correias. Fazenda do Córrego Seco, cuja sede era onde hoje está o edifício Pio. Fazendas do Padre Correia, em Correias. E Fazenda do Córrego Seco. Pegou? Pegou. Mais ou menos ali. Não tem problema não. Vamos lá. A Fazenda do Padre Correia e Dom Pedro I. Top. Antônio Tomás de Aquino Correia, filho de Manuel Correia da Silva, nasceu no Rio, na cidade de 1779, estudou na Universidade de Cumbra, e foi ordenado em 1773, passando a ser conhecido como Padre Correia. Então Antônio Tomás de Aquino Correia é o Padre Correia. Está entendido, o que tem a ver com isso? Calma, calma, a história é boa. Ele transformou a sua propriedade na mais progressiva fazenda da Variante do Caminho Novo. A Variante do Caminho Novo, você vai lembrar de quem? Bernardo Proença. Bernardo, 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 Proença. Proença. Ele que criou a Variante do Caminho Novo. Proença, pessoal, com cedilha. Top ali? Bernardo, Proença, lembrei, Variante do Caminho Novo. Então, a fazenda mais próspera, mais progressiva, era a fazenda do Padre Correia, pessoal. Bacana. Citada por todos os viajantes estrangeiros que por ali passavam quando o Brasil abriu seus portos ao comércio internacional. Então, veja que bacana essa informação. Tá, Alexandre. Tem o Padre Correia, que é o Antônio Tomás de Aquino Correia. E a fazenda mais interessante ali no Caminho Novo, na Variante do Caminho Novo, é a fazenda do Padre Correia. Beleza, entendi. Vamos continuar. Em 1829, o viajante inglês Robert Walsh cita em seus diários que lá tomou um excelente suco de pêssego. Que delícia! Refere-se também às plantações de café, mostrando dessa forma a importância da fazenda. E aqui tem foto da fazenda, da casa grande da fazenda, na aula da noite. A casa grande da fazenda era enorme, com varanda na frente, muito bonita. Havia uma capela consagrada da Nossa Senhora do Amor Divino. A capelinha aqui, pessoal, bem bacana. Ela está aqui nessa foto mais antiga. Cuja imagem está atualmente na igreja de Correias. Beleza. Esse conjunto arquitetônico está preservado até hoje como um dos mais antigos e valiosos monumentos coloniais petropolitanos. Pegou, pessoal? Pegou. Então veja o quão importante é a fazenda desse padre. Vamos continuar. O padre Correia criava gado mais para corte do que para aproveitamento de leite. Como o clima era propício, havia o cultivo de cravos, figos, jabuticabas, uvas, pêssegos, marmelos, milho, maçãs e outras frutas de origem europeia. Pessoal, isso já caiu em prova. Então, tente pelo menos ter uma noção do que é, do que o padre Correia cultivava lá. O boi era para corte. É claro que podia aproveitar o leite, mas era mais para corte. Beleza ali. E tinha esse cultivo dessas frutas aí. Mas a principal atividade do padre Correia era o cultivo de milho e a fabricação de ferraduras. E eu quero que você leve essa informação para a prova. Eu até circulei, né? Quando circula, porque é muito importante. Milho e ferraduras era a principal atividade para atender a enorme demanda exigida pelo quê? Pelo dezenas de tropas de áreas que pernoitavam na fazenda. É muito comum isso, tá, pessoal? Os viajantes pernoitavam na fazenda para seguir em viagem no seu caminho. Lá também existiam muitos escravos, tá, pessoal? O padre Correia foi um dos grandes senhores de terra na região petropolitana. Então, você tem que saber que lá tinha muitos escravos, que o padre Correia era um dos grandes senhores, uma fazenda belíssima, que era conhecida por todos, que a principal atividade era o milho e a fabricação de ferraduras. Bacana. Bacana. E a história continua. D. Pedro I, é o primeiro, pessoal, não é o segundo, tá, esteve na fazenda em março de 1822 e retornou várias vezes, passando a ter grande admiração por aquele local. Então, D. Pedro começou a gostar da fazenda do Correia. Bacana. Mas olha só como é que a história funciona. O padre Correia, ele faleceu em 1824, dois anos depois que o D. Pedro I começou a rir lá. Com 65 anos de morte repentina, provavelmente problemas cardíacos. tendo Dona Arcângela Joaquina da Silva, sua irmã, herdado na fazenda. Então, o padre Correia, que era dono dessa fazenda muito boa, grosso modo, faleceu, faleceu, e aí tem a sua irmã como herdeira da fazenda. Essa informação é importante? Bastante, bastante. Vamos continuar. Tá, e aí, o que tem a ver isso tudo com a fundação de Petrópolis? Agora sim, a brincadeira vai ficar boa. A fundação da cidade de Petrópolis está intimamente ligada ao imperador D. Pedro I, e aí é o padre Correia. Olha só, pessoal, por quê? Porque, resumindo, já dando um spoiler para você, para você ficar com raiva de mim, lembrar isso para a prova, porque o D. Pedro, ele começou a gostar, e além disso, a filha de D. Pedro I, que vai ser irmã, obviamente, D. Pedro II, obviamente que D. Pedro II é filho de D. Pedro I, isso aí é óbvio, e ela tem um problema de saúde, e ela se sentia muito bem quando ia a Petrópolis, na fazenda do padre Correia, que ficou para sua irmã, porque ele faleceu, tá? E aí começa a ser uma cidade imperial, né, já que ela já começou a ser frequentada pelo império. Obviamente, pessoal, pelo, né, pelo pessoal da coroa. Obviamente, pessoal, ainda não é, tá? Mas, veja, começou a ter importância esse local. Olha que bacana. Desde que o imperador pernoitou na fazenda do padre, de passagem pelo caminho do ouro, caminho do ouro o quê? Caminho do ouro, caminho real, são os caminhos que davam as minas, onde passava o ouro, que o levaria às Minas Gerais, ficou encantado com a exuberância e a minimidade do clima. Clima gostoso, muito interessante. Foi seu desejo, então, adquirir a propriedade para seu uso. Então, D. Pedro I queria adquirir a fazenda do padre Correia, que faleceu e agora da sua irmã. Em especial, para o tratamento de sua filha, a princesa Dona Paula Mariana, de 5 anos. Pessoal, por ser membro da realeza, ela já foi intitulada Dona Paula, tá? Dona. É normal isso na época. Porque hoje, hoje, o quê? Dona é uma pessoa de mais idade, né? Dona, dona é um pronome tratamento de pessoa de mais idade. Mas não, naquela época não, tá? Então, não acho estranho que não. Então, Dona Paula Miranda, era a princesa de 5 anos, sempre muito doente, que se recuperou bem quando esteve lá. Ela vem a falecer quando tem mais ou menos 10 anos, tá, pessoal? A gente vai falar sobre isso já. Então, ela é a irmã de D. Pedro II, tá bom? E aí, a gente vai ter a história de que D. Pedro I, ele tem que ir para Portugal, deixando D. Pedro II aqui, né? Tomando conta. Mais novo, né? Novinho ainda. É claro que as irmãs ajudaram D. Pedro II. A gente vai ver como isso funciona. Inclusive, a própria Dona Paula Mariana, tá bom? Vamos lá, então. Vamos continuar. A fazenda do Córrego Seco e a fundação de Petrópolis. Então, a gente viu aqui, pessoal, volta pra cá. A fazenda do quê? Do padre Correia. Beleza, a fazenda do padre Correia. Que agora está com sua irmã, porque ele morreu. Beleza. Agora a gente vai para a fazenda do Córrego Seco, tá? Que é uma outra fazenda. D. Pedro I sentia a necessidade de construir um palácio fora do Rio de Janeiro. Óbvio. Onde moram as realesas? Nos palácios, né? Pois recebia muitas visitas da Europa não habituadas ao calor tropical. Então, quando chegava no Rio de Janeiro, era muito calor. E, tipo assim, o europeu sentia-se incomodado, né? E aí, Petrópolis tinha um clima amena. Um clima ameno, ou seja, muito top. Grosso modo, construir um palácio na fazenda do padre Correia seria muito oportuno. Pelo excelente clima da região, que agradaria aos visitantes estrangeiros. Ih, ele estava sentindo vontade já de pegar. Então, tipo assim, vou ajudar minha filha, porque ela se sente bem aqui. E também já vou construir um palácio, onde eu vou receber os meus visitantes europeus. Incomodava também o imperador a existência de residências muito mais luxuosas que seus palácios. Todos eles muito simples. Um palácio de verão, um serra acima, poderia ser mais qualificada para sua condição imperial. Ou seja, eu vou construir, porque aqui a fazenda é humilde para mim, né? Segundo o Dom Pedro I. Porque existem, do lado, fazendas melhores. Tá? Então, casarões melhores. Além disso, sua filha, a princesa Dona Paula, que tinha sérios problemas de saúde, vindo a falecer prematuramente, prematuramente aos 10 anos, ela acabou falecendo aos 10 anos, passou um verão na fazenda do padre Correia e se sentiu muito bem, repetindo a estadia muitas vezes. Tá, deixando aqui que tem a ver a fazenda do Corrego Certo. Calma aí. Em 1828, Dom Pedro I, agora com sua segunda esposa, Dona Amélia, continuava a frequentar a fazenda de Dona Paula. Tá, pessoal? Pra quem não sabe, pra quem não sabe, pessoal, a esposa de Dom Pedro tinha falecido, tá? Aí você tem que ler um pouquinho da história do Brasil, né? Período... Esse período aí. Tá bom? Mas tinha falecido, ele casou novamente com Dona Amélia. Verde isso. E continuava a frequentar a fazenda com Dona Paula, tá? Dona Paula, filha de Dom Pedro I. A comitiva imperial nunca tinha menos de 50 pessoas. Dona Amélia sentiu que as visitas tão avantajadas, quantidade de muita gente, né? Estavam trazendo muitos problemas para a Dona Arcângela, a irmã redeira do padre. E pediu, então, para que Dom Pedro comprasse a fazenda. E aí foi o estopim pra comprar a fazenda, porque tava incomodando. A Dona Amélia, que é a atual, a segunda esposa de Dom Pedro I, falou assim, Cara, tá incomodando a Dona Arcângela. É muita gente. Então, Pedro, compre a fazenda. O imperador se entusiasmou com ideia. A ideia não tem mais acento, né, pessoal? Mas Dona Arcângela, alegando questões familiares de herança, não concordou com a venda. Ela não quis vender. Ela mesma, talvez, querendo se ver livre das incômodas e frequentes visitas reais, indicou a Dom Pedro uma fazenda vizinha que estava à venda. A do Córrego Seco. Olha só como é que as coisas se encaixam, meu querido. Perfeito. A fazenda do Córrego Seco, ela pertencia ao quê? Ao Sargento Mor José Vieira Afonso. Tá, pessoal? Então, Arcângela, ela não quis vender. Não concordou. E indicou a fazenda vizinha do Córrego Seco, pertencente ao Sargento Mor José Vieira Afonso. Assim, Dom Pedro comprou o Córrego Seco. Por 20 contos de réis. Alexandre, mas comprou por uma bagatela. Não. Naquela época, pessoal, era muito alto para o valor real da fazenda. Ou seja, Dom Pedro comprou e taludem. Cara, 20 contos de réis, né? Pois é. A escritura de compra foi assinada em 1830. Então, veja que Dom Pedro comprou a fazenda do lado, chamado Córrego Seco. Top. Dom Pedro ainda adquiriu outras patrindades no entorno. Comprou as outras fazendinhas do lado. No alto da serra. Em Quitandinha e no Retiro. Ampliando a área de sua fazenda. Ele poderia, afinal, realizar o seu sonho de 1822, construindo um palácio de verão. Então, ele comprou as fazendas e vai construir esse palácio maravilhoso de verão. Top. E aí, olha ali. Como enfrentava dificuldades políticas na capital, desejando que reinasse paz entre a nação e o trono, passou a chamar o seu Córrego Seco de Fazenda Concórdia. Alexandre caiu na prova o seguinte. A Fazenda Concórdia se chamava o que antes? Corrego Seco. Então, ele trocou o nome, fazendo a Fazenda Concórdia, para a Fazenda Concórdia, onde pretendia construir um palácio para receber os europeus, porque ali tinha um clima ameno. Lá no Rio de Janeiro era quente para chuchu. Resumindo. Encarregou o arquiteto real Pedro José Peserati e o engenheiro francês Pierre Ritalouis, eu acho que é assim que se pronuncia, um projeto que denominou Palácio da Concórdia, porque o nome da Fazenda era Concórdia. Simbolizando a harmonia que tanto desejava entre a nação e o ramo brasileiro da casa dos Baragansa. Bom, naquela época, pessoal, já estava um clima pesado, por isso que tem esse negocinho todo. Tá bom? Beleza. Mas a obra não foi realizada, pois no dia 7 de abril de 1831, o imperador foi obrigado a abdicar para retornar a Portugal. Ele teve que voltar. O projeto do Palácio e o orçamento da obra constam nos arquivos do Museu Imperial. Então, o projeto, o orçamento, está no Museu Imperial, meu filho. Você pode ir lá visitar. Que top. Então, grave que no Museu Imperial. Infelizmente, sem referência quanto ao local da obra. Não há referência quanto ao local da obra. Vamos continuar. Pessoal, vou parar um pouquinho por aqui, tá? Não esqueça de deixar o like no vídeo, muito importante para a gente. A gente vai dar continuidade nesse conteúdo um pouquinho mais à frente, tá? A gente vai dar continuidade nesse conteúdo na próxima parte. E só lembrando que a princesa, aquela que faleceu aos 10 anos, a Dona Paula, ela era a sobrinha de Napoleão Bonaparte, por parte de mãe. Tá? Bem bacana essa ideia. Curiosidade. Só uma curiosidadezinha. Vamos lá. Então, novamente, eu estou forçando aqui a barra um pouquinho para a história de Petrópolis. Para o concurso, não é especificamente contar a história. Porque eu não quero contar coisas a mais para você, para você não se perder. Para você não ficar lembrando de coisas sem necessidade. Foque na história de Petrópolis, beleza? Ah, porque Dom Pedro I teve que voltar para Portugal. Não precisa saber. Para fingir prova, não precisa. Não essa prova de Petrópolis, tá bom? Mas sabe que ele voltou. E aí o palácio não foi criado, obviamente. Lembrando que Dom Pedro I foi, pessoal, mas ele não voltou mais, tá? Dom Pedro I, ele foi, mas não volta mais, tá? Só para você saber. Então, a gente vai para o nosso próximo bloco, para a nossa próxima parte. Deixa o seu like. Bom, pessoal, como eu tinha dito antes, não esqueça de adquirir as questões, tá? Eu vou fazer 100 questões de conhecimento gerais do município de Petrópolis. São questões novas, eu não tinha feito isso antes, tá? Aqui, está do lado aqui, do lado aqui. Todo o material focado em cima do edital, exatamente o que o edital pediu. Focado, inclusive, nas questões que vão cair, tá? Então, detalhe, vou explicar isso aí. Todas as questões são comentadas em vídeos, ou melhor, corrigidas em vídeos. Vou corrigir todas as questões em vídeos. Tem um PDF comentado para você baixar. Tem um PDF sem comentário nenhum, só com questões para você treinar o seu conhecimento. Além disso, vão ter o brinde, né? Que é as questões que caíram no concurso da Condep, tá? Em 2022. Vou trazer as questões comentadas também, bem no esquema, tá bom? Ali, trazendo até uns assuntos extras, baseados aí nas questões que caíram em 2022. Top, né? Então, não esqueça, os links estão na descrição do vídeo ou nos comentários. Essas questões, se não tiver aí, pessoal, é só aguardar mais um pouquinho que vai sair. Então, os links estão na descrição e nos comentários. Beleza? Beleza, né? Alexandre, os slides. Os slides também, quem adquirir as questões vai ter os slides lá para download também. Top? Top, né? Então, pessoal, muito obrigado mais uma vez. Me sigam no Instagram, se inscrevam no nosso canal. Muito obrigado pela força de vocês, tá? E fique com Deus. Até a próxima videoaula. Até lá. Vamos falar sobre a história de Petrópolis mais uma vez. Vamos lá. Próxima videoaula.